Doações a meninos no Rio Grande do Sul que pediu carne em carta ao Papai Noel ultrapassam 20 mil reais e família faz churrasco, mateia a saudade. Família também recebeu carne de amigos desconhecidos e empresas, o que já garantiu um churrasco na noite da última terça-feira dia 7. É, nem todo mundo tem condições financeiras para fazer um churrasco, comprar uma carne de primeira, né? É o tal da pobreza, por isso a importância de ser empreendedor, ganhar dinheiro vendendo um produto ou serviço, aprenda uma vez e por todas. Ou você ganha dinheiro como empreendedor vendendo um produto ou serviço, ou você vai ser vítima da pobreza, entendeu? Ganha dinheiro como empreendedor vendendo um produto ou serviço, ou você vai ser vítima da pobreza. Como nesse caso aqui, de uma família que precisou de doações para fazer um churrasco.